Olá, começa mais uma vez aqui pela TV Câmara Uberlândia, mais uma edição do Jornal da Câmara, as notícias do poder legislativo de nossa cidade, a partir de agora. O parecer final da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura irregularidades em fundos de investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Uberlândia, o IPREMO, foi aprovado pelos membros da CPI. A comissão recomendou o ajuizamento de ações nas esferas cível e criminal. O relatório final da CPI do IPREMO, que investigou aplicações do Instituto de Previdência da Prefeitura Municipal de Uberlândia durante a gestão do prefeito Gilmar Machado, apontou que houve irregularidades em fundos de investimentos de risco. O parecer final foi lido na quinta sessão ordinária e aprovado pelos membros da CPI. Segundo o relatório, ficou comprovada a ilegalidade em diversos investimentos feitos em fundos considerados de alto risco durante a gestão de 2013 a 2016. Nosso papel aqui é colher todas as informações e mandar para os órgãos competentes. Nós fomos no delegado da Polícia Federal, o doutor D'Angelo, entregamos todo o processo para ele e também fomos no Ministério Público Estadual, também entregamos toda a documentação para o promotor tomar as medidas necessárias que entendemos que são vários os indícios que eles fizeram com esse dinheiro do servidor público municipal. De acordo com a comissão, as condutas teriam causado risco de prejuízo de mais de R$ 348 milhões ao IPREMO, alocados em 26 fundos de investimentos considerados de alto risco. Nestes fundos, já houve perda total ou parcial dos recursos. Em três deles, o investimento foi mais alto que o permitido, que é de 25% do patrimônio do fundo. Com a conclusão das investigações, a comissão recomenda o ajuizamento de ações nas esferas civil e criminal por parte dos órgãos competentes, a fim de responsabilizar os citados. Já existem algumas investigações, então todo esse processo, acho que ele vai ajudar a incrementar essas investigações e vamos torcer para que as pessoas irresponsáveis que usaram de mal servação com o dinheiro público do servidor sejam responsabilizados. As cópias do relatório e documentos periciados também serão enviados à Procuradoria de Crimes Praticados por Agentes Públicos em Belo Horizonte e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, esteve em Uberlândia no dia 24 de agosto para se reunir com o prefeito Odelmo Leão Carneiro, o presidente da Câmara de Uberlândia, Alexandre Nogueira, vereadores da base aliada e representantes do Poder Judiciário e órgãos de segurança pública, como polícias, militar, civil, federal, corpo de bombeiros, além de autoridades políticas. A reunião aconteceu de portas fechadas, mas assim que terminou, o ministro falou com a imprensa. A vida pública começa no município. O prefeito é a cara do Brasil. O Brasil é ficção. Então nós não podemos pensar uma política de segurança pública com um consequente plano de execução de segurança pública sem ouvir o município. O prefeito, o vereador, os deputados estaduais, as autoridades policiais, civis e militares cooperam no lugar. Porque por mais eficaz que seja um plano de segurança pública a ser executado no plano federal, quem tem a inteligência, quem tem a informação é sempre a cidade, é sempre o local. O prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão Carneiro, também falou à imprensa. Entre outros pontos importantes abordados pelo prefeito, destaque para a maneira como vai encarar as invasões de terrenos em Uberlândia. Como prefeito de Uberlândia, eu te digo claramente que invasão que houver aqui não vou aceitar. Portanto, tem que ter o respeito à cidade, respeito às leis e respeito às pessoas que estão aguardando a sua habitação para o momento próprio, através das inscrições que existem aqui na prefeitura. Há demanda? Há. Estamos trabalhando para vencer as demandas. Para o presidente da Câmara de Uberlândia, vereador Alexandre Nogueira, a visita do ministro à cidade demonstra a visibilidade que o município terá para ações futuras na área de segurança pública. A visita do ministro aqui foi muito proveitosa, foi uma reunião de trabalho. E o ministro veio ouvir todas as autoridades aqui presentes, os poderes constituídos, para que a Uberlândia seja aqui e toda a nossa região. Hoje ele esteve em Uberaba também, para que a nossa região pudesse ter um foco maior e um olhar maior do Ministério da Justiça. Então, importantíssima a vinda dele. Nós tivemos uma tarde proveitosa e quem ganha com isso é a sociedade uberlandense. O ministro Torquato Jardim foi empossado como ministro da Justiça no dia 31 de maio deste ano em meio ao avanço das denúncias de corrupção contra o presidente Michel Temer, do PMDB. E membros do Movimento Brasil Livre visitaram a Câmara Municipal de Uberlândia para entregar uma cópia do seu manifesto ao presidente da Casa, vereador Alexandre Nogueira. O presidente da Câmara, Alexandre Nogueira, recebeu no dia 16 de agosto uma comissão de membros do Movimento Brasil Livre. Eles entregaram cópia do manifesto do grupo que visa mobilizar cidadãos em favor de uma sociedade mais livre, justa e próspera. Mais de 100 cidades do Brasil, entre ontem e hoje, estão fazendo esse mesmo ato, protocolando para que dê esse empurrão, esse apoio geral, que é a sociedade participando e cobrando dos seus políticos uma postura mais efetiva. O Movimento Brasil Livre também apoia o projeto Escola Sem Partido, que propõe a fixação na parede das salas de aulas de todas as escolas do país de um cartaz onde estarão escritos os deveres dos professores. Temos tido, ultimamente, um viés político nas escolas. E com a doutrinação esquerdista, masquicista, baseado também na ideologia de Grêmisch, que é a revolução sociocultural colocando as classes em choque. Isso vem acontecendo sistematicamente nas escolas e é inconstitucional, como já é previsto. Mas o que acontece? Esta constitucionalidade não vem sendo obedecida. Então vem aí um projeto de reforço para que seja fixado nas escolas as obrigações, os deveres do professor e toda aquela conduta ética e moral que o professor deve ter, porque a maioria, muitos, aliás, não a maioria, perderam esse viés e têm aplicado na audiência cativa. Os alunos são obrigados a ir para a escola e a audiência cativa é quase que um abuso da legislação. E daqui a pouco, parte do segundo bloco do Jornal da Câmara é dedicado ao Seminário Legislativo Macro-Regional que acontece em setembro na cidade de Araxá. Os presidentes de câmaras das cinco cidades organizadoras do evento têm realizado diversos encontros, inclusive participaram de um programa Câmara Debate. O Jornal da Câmara vai para um breve intervalo e volta já. Jornal da Câmara Jornal da Câmara Mais cidadania Informação Conteúdo Comunicação Acesse www.câmaraubirlândia.mg.gov.br TV Câmara Uberlândia O Legislativo conectado a você Acesse www.câmaraubirlândia.mg.gov.br 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Vereadores e presidentes de câmaras municipais da região se reuniram no dia 21 de agosto no Salão João Pedro Gustin para tratar a dinâmica do primeiro seminário legislativo macro-regional organizado pelas câmaras de Araxá, Ituitaba, Patos de Minas, Uberaba e Uberlândia Confira na reportagem de Cristiane Guimarães A reunião final que definiu a dinâmica do primeiro seminário de câmaras municipais do Triângulo Mineiro aconteceu no dia 21 de agosto em Uberlândia e reuniu presidentes de câmaras e representantes do poder legislativo de toda a região O vereador Fabiano Santos, presidente alfitrião, falou sobre a importância deste encontro Com certeza é um evento que vai primar não apenas pela integração, pela interação entre os legisladores mas sobretudo também pela possibilidade de temáticas pontuais onde realmente palestrantes renomados terão a oportunidade de estar com um público seleto formado por legisladores e nós temos certeza absoluta que será o primeiro de muitos O seminário que terá como tema o legislativo na perspectiva de novos tempos acontece nos dias 14 e 15 de setembro no Teatro de Araxá São esperados mais de 500 vereadores num evento que vai debater temas no sentido de aprimorar a atuação das câmaras em favor do desenvolvimento regional Nós estamos carentes disso há muitos anos Essa iniciativa realmente de um grande seminário com participação de mais de 60 municípios do nosso Triângulo Mineiro é algo que realmente vai fazer com que as câmaras despertem para essa sua importância e que os vereadores também tenham uma vivência mais próxima sob debates de assuntos extremamente importantes para nosso estado e para toda a nossa região Chegou a hora de nos unirmos porque nós somos o legislativo é aquele que faz a questão das leis do município e nós temos o nosso valor então eu acho muito importante esse encontro na cidade de Araxá Depois desta reunião, na quarta-feira, dia 23 de agosto os presidentes das cinco câmaras municipais, organizadoras do primeiro seminário legislativo macro-regional participaram de um programa Câmara Debate da TV Câmara Uberlândia O objetivo do programa, que teve dois blocos de 45 minutos cada é esclarecer a população de Uberlândia e região sobre o seminário legislativo macro-regional que será realizado nos dias 14 e 15 de setembro no Teatro Municipal de Araxá Participaram do programa o presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba, Odemis Brás As pessoas têm que entender a importância que é uma Câmara Municipal dentro da cidade e eu sinto isso hoje, eu falo por experiência própria dentro da cidade de Ituiutaba muitas vezes as pessoas não sabem o que é uma indicação, o que é um requerimento, o que vem um projeto de lei muitas vezes acha que a indicação já é uma lei, que está dando uma sugestão então falta muito isso para nós vereadores, está levando isso para a população e falta essa cobrança eu acredito que 600 vereadores cobrando é muito mais fácil do que uma cidade apenas uma Câmara apenas cobrando eu acredito que esse seminário vai ser o início de vários seminários que vem aí pela frente Francisco Frechiani, presidente da Câmara Municipal de Patos de Minas o que nós pretendemos nesse seminário é não só discutir demandas regionais mas tentar colocar para os vereadores que o nosso papel não é de fazer favor que infelizmente nós ainda somos obrigados, sobretudo aquele vereador da pequena cidade que não tem uma ambulância, que no sábado à noite o doente não bate na porta do juiz nem do promotor o vereador pega o carro da Câmara muitas vezes, transporta o doente para outra cidade e no outro dia é processado por improbidade porque usou o carro público em proveito de um único cidadão então nós temos que colocar um peso e uma medida para tudo isso eu acho que esse seminário vai ser importante, espero que seja o primeiro de muitos e espero sinceramente que nós possamos ser ouvidos em Brasília Luiz Dutra, presidente da Câmara Municipal de Uberaba As mudanças que nós estamos propondo a fazer com esse seminário é justamente no comportamento político, principalmente no poder legislativo que é o fortalecimento deste poder através desse seminário que com certeza os vereadores irão se enriquecer ainda mais de informações nas suas cidades aonde poderão colocar em prática aquilo que puder levar de informações e de aprendizado Fabiano Santos, presidente da Câmara Municipal de Araxá, cidade anfitriã do evento Nós temos certeza absoluta que os participantes que lá estiverem sairão de lá com uma visão realmente diferenciada dos seus mandatos parlamentares da importância que tem o peso de representar uma população E Alexandre Nogueira, presidente da Câmara Municipal de Uberlândia Nós entendemos que os problemas de algumas cidades são os mesmos problemas que a cidade de Uberlândia enfrenta Os problemas de algumas câmaras são os mesmos problemas Então, para a gente acertar isso, para a gente aprender, para a gente debater, eu acho importantíssimo E o Câmara Debate hoje se viu para isso, para que a gente pudesse debater para que a gente pudesse conhecer as pessoas melhor, conhecer as cidades, o entorno melhor e também os problemas de cada câmara e cada cidade vive O primeiro Seminário Legislativo Regional tem o objetivo de reunir presidentes de câmaras e vereadores de 66 municípios do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba com o intuito de fortalecer o poder legislativo municipal e reunir demandas regionais vinculadas às áreas de saúde, educação, segurança pública e meio ambiente, entre outras as quais serão documentadas e encaminhadas ao Governo do Estado de Minas Gerais e para o Governo Federal O objetivo é solicitar aos governantes resoluções de problemas enfrentados pelos municípios e regiões e finalização de obras inacabadas Para assistir a este programa Câmara Debate, basta acompanhar a programação da TV Câmara Uberlândia ou acessar o link no portal da Câmara e o endereço é o www.câmarauberlândia.mg.gov.br E relembrando, o Seminário Legislativo Macro Regional acontece nos dias 14 e 15 de setembro no Teatro Municipal de Araxá Após a realização deste primeiro seminário, haverá definição de quando e onde será realizado o próximo evento E você confere agora aqui na TV Câmara, no Jornal da Câmara, mais um giro de notícias Com a melhora do ambiente econômico, os empresários da indústria retomaram a confiança na economia Em agosto, o índice de confiança da indústria ICI da Fundação Getúlio Vargas avançou 1,4 ponto frente ao mês anterior e chegou a 92,2 pontos A alta ocorreu em 11 dos 19 segmentos e atingiu tanto as expectativas quanto as percepções sobre a situação atual O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Residentes no Brasil teve mais de 1,7 milhão de inscritos para a edição de 2017 O balanço foi divulgado pelo Ministério da Educação Do total, mais de 301 mil farão provas para o ensino fundamental E mais de 1,7 milhão para o ensino médio O exame está marcado para o dia 22 de outubro e será aplicado em 564 municípios em todas as unidades da federação As cartas de convocação para a perícia dos aposentados por invalidez começaram a ser enviadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo Instituto Nacional do Seguro Social Em todo o país, serão revisadas mais de 1 milhão de aposentadorias por invalidez Serão convocados segurados com menos de 60 anos que estão com o benefício sem revisão há mais de 24 meses Para evitar a suspensão, ao receber a carta o segurado deve entrar em contato com o INSS pelo atendimento via número 135 em até 5 dias e agendar a perícia Motoristas de todo o Brasil já podem testar no site do CEPRO a versão de demonstração da CNH eletrônica documento digital que será usado a partir de fevereiro de 2018 Ele terá o mesmo valor jurídico do impresso com o diferencial da praticidade e segurança e vai armazenar todas as informações da carteira impressa inclusive foto e QR Code que garante a autenticidade ao documento Vamos agora para mais um breve intervalo o Jornal da Câmara volta já já Fique sabendo Tome banhos rápidos de no máximo 15 minutos Eles economizam água e também energia Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então está na hora de mudar Deficiência não é doença E essas dicas são para você Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais na escrita ou pela linguagem labial Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente Nos eventos promovidos por órgãos públicos os surdos têm direito à presença de um intérprete É um direito garantido por lei Cidadania é saber conviver com as diferenças Novamente alertamos o eleitor de Uberlândia para que faça o cadastramento biométrico o quanto antes na justiça eleitoral O procedimento na cidade é obrigatório e os eleitores devem se antecipar para evitar filas caso deixe para a última hora Quem não fizer o cadastramento biométrico até fevereiro do ano que vem terá o título cancelado e não poderá votar para fazer o cadastramento biométrico E o eleitor deve primeiramente fazer o agendamento pelo site do Tribunal Regional Eleitoral ou pelo Disque Eleitor no número 148 O site para agendamento é o www.tre-mg.jus.br Nos links Eleitor e depois Agendamento E após agendar o dia e horário os eleitores devem ir até a sede do cartório eleitoral na Avenida Vasconcelos Costa número 1646 no bairro Martins com documento de identidade com foto comprovante de residência recente e o título de eleitor Para os rapazes maiores de 18 anos que irão tirar o primeiro título é preciso que levem ainda o certificado de reservista Mas lembrando que antes de ir ao cartório para fazer o cadastramento o eleitor deve fazer o agendamento pelo site que é o www.tre-mg.jus.br Com 43 anos de tradição e 112 lojas em 16 estados do Brasil o Açaí Atacadista Unidade da Bandeira de Atacado de Alto Serviço do Grupo Pão de Açúcar chega ao Berlândia O anúncio oficial foi feito na sala de reuniões da Prefeitura no dia 29 de agosto O primeiro empreendimento do atacadista Açaí no estado de Minas Gerais será em Uberlândia O anúncio oficial foi feito ao prefeito Adelmo Leão ao presidente da Câmara Alexandre Nogueira vereadores e secretários de governo O líder do executivo recebeu também uma carta de intenções que documenta a implantação da unidade na cidade Será entregue agora no próximo outubro vai gerar 300 empregos na cidade do Berlândia no faturamento de 15 milhões mas com algumas novidades O grupo Açaí é um grupo atacadista que opera em vários estados brasileiros que se predispõe a fazer uma parceria com os empresários de Uberlândia e levar os produtos de Uberlândia a outros estados além de fornecer também na cidade de Uberlândia E uma coisa interessante que eu conversei com os diretores participar das licitações da Prefeitura que isso é muito importante encurtar o caminho facilitar esse caminho logicamente a Prefeitura adquirir bons produtos e com preços mais acessíveis Então eu acho que não é só hoje o anúncio do Açaí São várias opções comerciais que nós vamos ter a partir de agora além da geração de emprego e de renda para a nossa cidade que é importantíssimo nesse momento de crise é poder também fazer essa parceria com os empresários da cidade de Uberlândia A loja projeta uma arrecadação de 15 milhões mensais em faturamento devido ao público consumidor de 650 mil habitantes da cidade e um total de 4 milhões se considerarmos toda a região Potencial econômico facilidade de empreendimento queremos registrar o agradecimento do profeta Adelmo pela parceria pela ajuda pelo espírito empreendedor e primeira cidade de Minas como eu falei entendemos que Uberlândia é um grande passo para Minas Existe uma mudança de foco do consumidor na verdade hoje os clientes procuram fazer mais compras abastecedoras e o grupo entendeu melhor fazer a mudança da bandeira porque entendeu que aqui em Uberlândia um açaí poderia ir melhor que um extra O investimento para a instalação é de 25 milhões de reais e deve gerar 300 empregos diretos e outros 200 indiretos O grupo está investindo em talentos de Uberlândia e afirma que todos os colaboradores serão da cidade e da região São 300 empregos diretos são mais de 600 mil reais em folha de pagamento 25 milhões de investimento 15 milhões de faturamento previsto por mês nessa rede e além disso a intenção do grupo açaí é valorizar os empresários da cidade de Uberlândia e da região onde empresários que fabricam seus produtos os industriários eles poderão vender aqui ao grupo açaí inclusive já se foi proposto aqui na reunião uma reunião entre os produtores e também o grupo açaí a diretoria do grupo açaí para que eles pudessem aí fornecer os seus produtos e o que eu achei melhor no grupo açaí é que eles anunciaram que todos os 300 funcionários principalmente da diretoria toda a diretoria será composta por pessoas da cidade de Uberlândia acho que esse governo sério, competente junto com o prefeito Adelme Leão a Câmara Municipal é gerar emprego, melhorar a economia do município e eu estou muito feliz do grupo açaí poder estar investindo aqui em Uberlândia gerando vários empregos trazendo renda, melhorando a economia do município então estou muito feliz com isso termina agora mais uma edição do Jornal da Câmara nós agradecemos a sua audiência e confira no portal as informações do poder legislativo da nossa cidade o endereço é o www.câmarauberlândia.mg.gov.br até uma próxima edição do Jornal da Câmara o 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 Jornal da Câmara